E aí galera, beleza? Ó, hoje é o seguinte Vou falar pra vocês do jeito mais fácil de ser assaltado hoje em dia Da sua residência ser assaltado hoje em dia Sem que o bandido precisa arrombar uma porta Precisa arrombar uma janela Precisa desligar um fio de alarme Precisa fazer nada É o jeito mais fácil que ele encontra de entrar na sua casa Beleza? Descobri essa semana, hein? Aqui na loja eu descobri uma forma Que os bandidos têm de entrar na sua casa Fica comigo nesse vídeo aí Curte o vídeo já de uma vez Compartilha E deixa seu like Porque eu tenho certeza que é uma coisa que todo mundo faz Todo mundo por um momento de vacilo Acontece, pode acontecer na vida de qualquer um Fica comigo aí no vídeo aí Que vocês vão ver, beleza? Beleza galera, é o seguinte Essa semana A gente trabalha, né? Como todo mundo sabe A gente trabalha numa loja que vende produtos eletrônicos E bastante coisa na área de sistema de segurança Beleza? Alarmes Fechadura elétrica Vídeo porteiro Interfone Cerca elétrica E por aí vai E também mexemos com outras coisas mais Que envolvem, né? Envolve o comércio, né? Envolve produtos, né? De eletrônicos em geral Beleza? Trabalhamos com chave Confecção de chave Nessa semana teve uma pessoa aqui na loja Incrível Ela trouxe um chaveiro Com Cinco chaves Pra fazer E nesse chaveiro Está descrito É O nome do apartamento O nome do condomínio O número do apartamento O endereço E o bairro Aí ela virou pra mim e falou assim Olha, eu vou deixar essa chave com você aqui E vou fazer alguma coisinha que eu tenho que fazer ali na rua E já volto pra pegar Eu falei, ah, beleza Show de bola Você quer que eu pague? Ela falou assim Você quer que eu pague agora ou quer que eu pague depois? Eu falei, fica tranquila Fica tranquila Depois você paga Se você não pagar Eu nem brinquei com ela Se você não pagar Eu vou atrás de você Ela falou assim Ah, o senhor não sabe onde eu moro mesmo Ela pegou e falou assim rindo Eu falei, não, tranquilo Show de bola Deixei baixo Mas eu já tinha visto já o chaveiro dela A etiqueta do chaveiro dela A etiqueta é essa É uma etiqueta comum Como essa daqui, galera Ó, vou tentar colocar de um jeito aqui, ó Vamos ver se dá pra vocês Se não dá pra ler Aqui tem o endereço Beleza, galera? Aqui tem o endereço Tudo direitinho Essas etiquetas As pessoas usam pra colocar uma identificação Por exemplo, chave do quarto Ou chave da cozinha e tal Então ela deixou comigo Fiz a chave dela direitinho Certinho, bonitinho Beleza E... Quando ela voltou Eu falei bem assim Poxa, eu já tava quase indo na sua casa É... Porque ela demorou voltar Brinquei com ela Falei, não, mas o senhor não sabe onde eu moro Eu falei, sei, sim Claro que eu sei Você mora na rua tal No condomínio tal No bairro tal E o apartamento seu 602 Mas como é que o senhor sabe disso? Eu falei assim, olha Tá aqui na etiqueta do senhor Da sua chave Aí eu falei com ele Olha, eu tenho um canal no YouTube Que eu dou dicas de segurança Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, tá? Você me ajudou hoje Eu tenho inspiração Falei com ela Então galera, olha só Isso aqui é uma série de vídeos Que eu vou fazer Sobre dicas de segurança Uma negligência Essa boba dessa que a gente dá na vida Que pode custar a nossa vida Pode custar a vida de um ente querido Pode custar um arrombamento na nossa casa E a gente perder os nossos bens materiais Entendeu? Por causa de um vacilo desse Não se coloca endereço Numa etiqueta de chave De jeito nenhum você coloca endereço Essas etiquetas Por exemplo, você tem lá 10 chaves na sua casa Então você coloca uma chave nessa etiqueta E você coloca assim Olha, chave do quarto Chave da cozinha Chave da garagem Chave da dispensa Agora você nunca coloca todas as chaves Tinha todas as chaves aqui Na etiqueta Todas Tinha 5 chaves E ela colocou O condomínio que ela mora O bairro que ela mora O apartamento que ela mora E o nome da rua O endereço estava aqui Aí ela fez assim Nossa moço Poxa Eu nem tinha visto isso Porque o apartamento que eu estou mudando é novo A gente está fazendo as chaves todas do apartamento Foi bom você ter falado comigo Então Foi uma dica que eu dei a ela Uma dica que eu estou passando para vocês Porque É o dia a dia aqui do comércio A gente vê isso aí O dia a dia São coisas assim Comuns Coisas bobas Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos pequenos Curtos Que eu vou fazer Até de 7, 8 minutos Que vão falar sobre segurança Sobre os momentos de vacilo Que a gente dá no dia a dia Que pode proporcionar uma facilidade De uma pessoa Uma pessoa mal intencionada, por exemplo Que descobriu isso aqui Ele vai na sua casa Ele vai entrar Vai pegar o que quiser E vai levar embora E ninguém vai ver E sem arrombar nada Porque ele está com a chave Ele vai vigiar as pessoas saindo de casa E vai entrar e vai fazer a festa Beleza galera? Então fica a dica de hoje aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Por favor Compartilhe o vídeo Comenta Me dê ideias O canal O canal está crescendo Por ajuda de vocês E eu espero de verdade De coração Que Deus abençoe a vida De cada um de vocês Que a gente possa ser Menos negligentes E mais sábios Em relação a isso aí Forte abraço E até o próximo vídeo Pessoal Não deixe de deixar o like Aqui embaixo E compartilhe o vídeo Beijão no coração Fique com Deus Tchau 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 Obrigado.